Olá, muito boa tarde. As mulheres foram as mais atingidas pela queda no número de empregos na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a FE, o aumento de desocupadas na população economicamente ativa foi de 23%. Os números pesaram mais para as mulheres trabalhadoras. A taxa de participação feminina passou de 47,2% em 2015 para 45,8% no ano passado. A Jéssica sentiu na pele as dificuldades da empresa onde trabalhava até janeiro. Para mim a surpresa não foi só eu, foram exatamente assim, por cima, 14 pessoas. Eu atendia quatro lojas e aí agora eu, essas quatro lojas, quem é que vai atender? Está todo mundo agora se virando, os que ficaram na empresa estão se virando. Uma década de avanços nas diferenças entre homens e mulheres foi revertida em dois anos de crise. De 2004 a 2014, a queda na taxa de desemprego e o aumento do rendimento médio colaboraram para estreitar as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Mas este ciclo foi rompido em 2016. Enquanto a taxa de desemprego masculina fechou em 2016 em 10,2%, a feminina foi de 11,2%, um ponto percentual maior. E este foi o primeiro aumento em 11 anos depois da menor desigualdade da série histórica da pesquisa que foi em 2015, com diferença de 0,7%. Além disto, aumentou em uma hora a jornada de trabalho feminina, o que impactou na queda do rendimento médio real por hora. Teve um crescimento de mulheres autônomas. É um comportamento que a gente vem observando, principalmente no segundo semestre de 2016, o aumento dos autônomos como um todo, em especial as mulheres. Os números da pesquisa mensal da FE, FGTAS e Diese mostraram retração em todos os setores, com quedas expressivas para as mulheres na indústria, com menos 12 mil postos de trabalho. A principal atividade das mulheres ainda está concentrada no setor de serviços, com destaque para o doméstico. Na crise, as mulheres estão nas posições mais vulneráveis. São aquelas ocupações mais precárias, ou seja, o trabalhador sem carteira assinada, o emprego doméstico e o autônomo. E para as mulheres, a gente teve um cenário, então, que levou para um processo de maior precarização em relação aos homens. A dona Antônia trabalhou uma vida inteira na casa de outras pessoas e sempre conseguiu emprego. Não perdeu a esperança, mas acha que agora está mais difícil. Agora, pela minha idade que está, estão pedindo, mais ou menos, até 45, 50. É, a pessoa tem que confiar aqui, ter fé que vai conseguir, né?